Bom dia pessoal de Águas Lindas de Goiás, então, trazendo questões inéditas do Estatuto Servidor. Enfim, eu consegui ter acesso ao Estatuto, atualizado o material aí, graças a um abençoado aí, uma abençoada do WhatsApp, não tinha nome no perfil, então não sei se é uma mulher, mas muito feliz que você tem mandado pra mim. E vamos lá, trabalhar com questões do Estatuto. Eu tenho questões já, tá pessoal, de orgânica, história da cidade e do estado aí, vocês podem adquirir e me ajudar aqui, tá, através deste WhatsApp aqui na sua tela. Também temos o link na descrição do vídeo. Vamos lá, são duas questões, tá pessoal, vou trazer vídeo curto hoje porque fiquei muito atrasado durante a semana, então tenho que correr contra o tempo, o celular já está descarregando, tá dando tudo errado, vamos lá. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Leitura. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão no âmbito e por iniciativa do poder executivo e ou no âmbito e por iniciativa do poder legislativo. Observados os parâmetros estabelecidos na Constituição da República e do Estado de Goiás, na lei orgânica do município, bem assim nas leis municipais, segundo sua hierarquia. 2. Os cargos de provimento efetivo do poder executivo e do poder legislativo serão organizados em carreiras e ou isolados, conforme sua natureza ou função. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Quero marcar o item, pessoal. Então, a letra A diz que a primeira e a segunda são verdadeiras. A B fala que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A C fala que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. E a D fala que todas são falsas. E se você marcou que o gabarito é a letra A, você acertou, tá? Ambas são verdadeiras. Temos o artigo 3º e seus dois parágrafos. Vocês pausam o vídeo, façam a leitura, né? E eu vou aqui pular para a próxima questão. Vamos lá. São requisitos básicos para investidura em cargo público, exceto. Letra A. Aprovação em concurso público. B. Nacional da Brasileira. C. Gozo dos direitos políticos. C. Aquitação com as obrigações militares e eleitorais. Letra E. Idade mínima, 18 anos. Só o gabarito da questão aqui, ó. Não é que ela esteja errada, tá? O caso aqui é que ela está incompleta, tá, pessoal? In. Completa, tá? É a letra A, tá, pessoal? Claro, você deve ser brasileiro, tá? Porém, é a seguinte. Nacionalidade brasileira ou portuguesa. No caso de nacionalidade portuguesa, está amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, tá, pessoal? Então, se a banca falar que é apenas nacionalidade brasileira, está incompleta. Com isso, errado, tá? Então, cuidado aí quando você fazer a questão aí. Dizer que a questão está errada. Ok? E prestar atenção, tá bom? Beleza, roca? Então, é isso aí, pessoal. Acabou. Isso aqui não é da questão, tá? São vídeos curtos. Então, é isso aí. Fica com Deus. Bons ajudos. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.